Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero falar dessa planta aqui, a queba pedra, conhecida também como arrebenta pedra ou erva pombinha, considerada um mato, uma erva daninha, porque ela costuma dar assim em qualquer lugar, em jardins, matos, vasos, muitos arrancos jogam fora e não dão valor para ela. Mas nas suas folhas, nessas pequenas folhinhas aqui, existe a presença de flavonoides, alcaloides, ácidos salicílicos, lignanas e nas suas raízes, deixa eu retirar aqui, existem compostos fenólicos. Então essa planta, ela traz ação antibacteriana, anticancerígena, ela é antipasmódica e também antioxidante. Então possui várias propriedades medicinais e eu vou falar um pouquinho dela agora. Essa planta é utilizada em forma de chá e combate aí diabetes, dores de estômago, gases, trata infecções do fígado, ácido úrico, problemas de rins, estite, né? Eu faço uso do queba pedra e para combater infecções urinárias. Muitos também, né? fazem para poder desinchar, porque ela é diurética. Então, à medida que você faz o uso do chá, você vai urinar mais vezes e vai fazer uma limpeza nos seus rins por completo. Facilita a eliminação dos cálculos renais. Arranquei essa daqui, ó, para mostrar mais de pertinho. Olha isso. Ela dá sementes, que são essas bolinhas bem pequenininhas, aqui, ó, que facilita a sua propagação. Você vai encontrar assim, né? Em forma ereta, como se fosse uma pequena árvore. Costuma crescer até 70 centímetros de altura. Ou também na forma rasteira, que seria nessa forma aqui. Ela é bem roxinha. Costuma dar assim, ó, em meio a frestas, cantos de muro, como está aqui. Então, tanto a roxa como a verdinha vão te proporcionar os mesmos benefícios. Lembrando que, se você fizer uso, você vai urinar mais e automaticamente vai te ajudar a emagrecer. Porém, gente, tem que haver aí uma alimentação equilibrada, exercícios físicos, tá? Porque não é só o chá que vai fazer você perder peso. Então, não se iluda com isso. Não vai ficar tomando em excesso. Aqui, ó, eu tenho vários pezinhos. O que tal é cheio, gente? Cheio dessa erva. Ó, e eu não preciso estar semeando, não. O vento leva, ó, cheio de semente. Você está carregando essas bolinhas aqui, espalhando por todo o local. Quando eu digo que ela elimina os cálculos rinais, é porque ela vai relaxar o ureteres, anestesiando e facilitando as descidas da pedra. O preparo do chá é muito simples. Você vai colher a erva, lavar bastante, tá? Não precisa cortar a raiz, mas se quiser também pode retirar, não tem problema. Usa-se tanto a roxa como a verde. Lembrando que, dependendo do local que for colhido, você deve higienizar. Se você colher a beira de estrada, no meio do mato, eu te aconselho a lavar bastante, colocar de molho, né, com vinagre ou um pouquinho de água sanitária misturada na água. Deixa ali em torno de uns 20 minutos, depois você lava novamente pra poder utilizar. Por quê? Pra você não correr o risco de pegar uma bactéria, que às vezes você vai colher a planta ali de qualquer jeito e vai consumir. Não é assim, tá? Há riscos. Então, você tem que saber aonde você vai pegar e se é um local limpo. Após esse procedimento, começa a cortar a erva. Ó, simples assim. Tá? Então, você vai pegar uma colher de sopa, com a erva toda cortada. Ó. São três xícaras de chá ao dia. Então, eu tenho uma xícara de 150 ml. E também, um copo americano, que corresponde a 150 ml. O chá, após ficar pronto, ele vai ficar nessa cor aqui, ó. Amarelinho. Bem clarinho. Ó. Um copo desse, de manhã, à tarde e por volta, assim, de seis horas, tá bom. Correspondendo a essa medida, basta você ferver 500 ml de água. Quando levantar a fervura, você coloca dentro 4 colheres de sopa da erva. Desliga o fogo, abafa, deixa 10 minutos, coa. Pode se tomar gelado, assim, ó. Ó, igual o meu, ou morninho. O que acontece? Grávidas não podem estar consumindo chá. Porque pode prejudicar o bebê. Me perguntam muito no canal, posso misturar, é, cavalinha com não sei o que? Posso misturar, é, o chá do algodão com não sei o que? Porque, eu sempre coloco, não misture. Por quê? Há uma reação. Uns falam assim, eu misturei, não aconteceu nada, mas cada organismo é diferente um do outro. Então, tome cuidado ao misturar, tome cuidado ao que você vai consumir. Quando eu posto um vídeo, eu não tô postando apenas pra mostrar pra você que pode tomar aquela erva, não. Eu faço uso dela, tá? Porque tem pessoas que colocam qualquer coisa, é, faz um cenário bonito, tem todo o argumento, tá lá, bota, mas não faz uso. Então, eu procuro trazer para o inscrito do canal, pra você que precisa fazer um tratamento, uma erva que vai te auxiliar. Inclusive, essa dica aqui é muito legal, pra você que é hipertenso, eu te aconselho, sim, a consumir a queba-pedra. Por quê? Ele contém geranina, e essa substância, ela ajuda a reduzir a pressão arterial. Então, você pode tomar sem medo. Feito todo o procedimento, você vai consumir o chá durante sete dias, dá uma pausa de cinco dias, depois reinicia. Então, você vai fazer o tratamento correto, tomando três xícaras ao dia. Então, tudo em excesso faz mal. Então, não espere uma coisa de imediato, o tumor resolveu o seu problema. Não, as ervas são tratamentos naturais, então o tratamento natural é um pouco mais prolongado. Mas, a eficácia vem com o uso contínuo. E se você tiver dificuldade de encontrar erva in natura, a desidratada também tem o mesmo efeito. Ela só vai mudar um pouquinho a coloração quando preparar, ela fica num tom um pouco mais forte. Eu quero aproveitar e deixar um abraço pra Marlene Silva, pra Bruna Lins, pra Andréia Gomes e pra Estela Mares. E a todo inscrito do canal. Deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se. Aqui abaixo do vídeo, eu vou estar deixando meu número de WhatsApp, caso você precise de alguma informação ou alguma ajuda. Lembrando que esse número eu não atendo chamados de vídeo, nem chamada nenhuma. É apenas áudio e mensagem, tá? Você pode entrar nele e conversar comigo. Então, está aqui, erva quebra pedra, trazendo benefícios pra nossa saúde.